Olá, aqui é o Victor Calandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá. Dica 87. Confrontar. Se você quer ser mais agressivo, você pode confrontar o seu prospect, o seu lead. Como que você faz isso? Você usa uma frase forte de efeito que choque. Aí você fala, nossa, Victor, mas não é um pouco demais? E aí eu digo depende. Porque quando você tem uma relação mais aberta com o seu lead, ou então é da sua personalidade ser mais direto e reto, é uma estratégia interessante. Porque demonstra uma certa honestidade, sinceridade e mostra que você é real, verdadeiro. Quando você faz isso, só que não combina muito com o seu estilo, parece que é exagerado porque você está desesperado. E aí não passa uma imagem ilegal. Entende? Então o confrontar vai depender muito do seu tipo de personalidade. do meu tipo não faz muito o estilo. Eu não sou muito agressivo nesse sentido. Mas tem gente que é. Se você for ver no Instagram respondendo um caixinho de perguntas, tem gente que só dá patada. Então se a pessoa confronta, ela tende a conseguir ter esse nível de persuasão. Um exemplo de uma pessoa que confronta e consegue ser persuasiva é o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, pelo jeito sincerão dele, verdadeiro, etc., é o cara que consegue dar umas frases mais diretas ao ponto, um pouco mais firmes, e você acaba entendendo por quê. Porque é o Flávio Augusto que está falando, é o estilo dele de falar, é a ideia dele. Então faz parte de quem ele é. Como você pode confrontar, dando um exemplo mais prático? Por exemplo, se você não quer investir, você não é um empreendedor de verdade. Então você pode sair desse site e tentar de outras formas, porque você não está pronto para entrar nesse negócio. Entendeu? Então você, pum, foi bem direto ao ponto, né? Então, esse treinamento é para quem leva investimentos a sério. Então se você é daquele que vai para a pirâmide financeira, se você fica com dó de investir dinheiro, às vezes perder dinheiro, o que é normal, e eu não quero você aqui, porque, desculpa, mas eu quero só gente que realmente investe de verdade comigo nesse treinamento. Então eu estou confrontando, sabe? Vamos dar outro exemplo. Olha, eu vou te mostrar aqui o caminho para você conseguir emagrecer e alcançar o seu peso ideal. Mas, se for para você ficar dando desculpa ou falando que vai começar a dieta na segunda-feira, é melhor você nem se inscrever, porque eu só quero aqui comigo, gente, realmente comprometida a fazer o que tem que ser feito todos os dias. Entendeu? Eu estou confrontando. Então esse confronto, ele pode ser bem legal quando encaixado da forma correta. Por que ele pode ser legal? Porque vai mexer com o bril da pessoa. A pessoa vai falar, não, eu quero isso de verdade. Eu quero estar com você. Eu quero emagrecer. Então vai deixar a pessoa mais eufórica. Vai mexer ali com o orgulho da pessoa, com o ego. Ela não vai querer falar, não, eu vou desistir disso. Entendeu? Ela vai realmente abraçar a ideia e ela vai entrar junto. Se ela achar que você está fazendo isso de coração. Então é interessante você ponderar bem o uso, mas quando bem utilizado, é extremamente persuasivo. Fechou? É isso. Bora para a próxima dica.